Fala galera do canal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma nova série sobre resumos de livros de negócios. Hoje eu trouxe o primeiro livro, o primeiro resumo do livro Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Johnson. Meu nome é Diogo, sou professor de língua inglesa e portuguesa. Ok? Vamos lá galera. O livro centraliza a história de dois ratos, Sniff e Scurry, e de duas pessoinhas, seres pequenos do tamanho dos ratos, Han e Hal. As pessoinhas e os ratos eram seres que sempre gostavam de queijo e saíam todos os dias pela manhã à procura de queijo, sempre com suas roupas de corrida. Para as pessoinhas, o queijo era uma forma de possuir alegria, felicidade e segurança. Por isso, eles davam tanta importância ao referido alimento. De outro lado, para os ratos, o queijo era apenas um alimento e quando acabasse, deveriam sair à procura de outra fonte de um gostoso queijo. A procura do queijo se dava em um labirido extenso e em algumas partes era nebuloso. Entretanto, isso não impedia de que saíssem todos os dias pela manhã à procura do alimento que desejavam. Depois de tanta procura, eles encontraram um grande estoque de queijo, de vários tipos e sabores. As pessoinhas, ao chegarem no depósito de queijo, não tiveram nenhuma cerimônia e penduraram as roupas e o tênis de corrida. Elas faziam isso todos os dias. Depois de várias idas em vidas, as pessoinhas decidiram se mudar para o depósito de queijo, criando uma vida social ao redor do queijo. Com efeito, para as pessoinhas, o queijo era realmente sinônimo de felicidade. Pensavam que o estoque de queijo passaria a ser de sua casa por um longo período de tempo. Sentiam-se em casa, diante da grande quantidade de queijo ali existente. Para dar um ar de lar, eles decoravam as paredes com várias orações, dentre as quais destaca-se Ter queijo faz você feliz. Depois de um tempo, passaram a sentir-se orgulhosos e não percebiam que quanto mais comiam gostoso queijo, o estoque diminuía naturalmente. Por outro lado, os ratos não saiam da rotina e todos os dias, quando chegavam no depósito, faziam uma festança e inspecionavam a área do queijo para ver se havia alguma mudança em relação ao dia anterior. Somente depois de realizarem a inspeção, os ratos passavam a se deliciarem com o gostoso queijo. Nota-se que, mesmo com a localização de um grande estoque de queijo, os ratos continuavam com seu método promissor, enquanto que as pessoinhas de outro lado se acomodaram e não queriam mais sair da sua zona de conforto. Ocorre, no entanto, que certa manhã, ao chegarem no estoque de queijo, os ratos constataram que todo o estoque de queijo havia desaparecido. Eles não ficaram surpresos, pois perceberam que com o consumo diário do queijo, naturalmente o estoque diminuía e se findaria algum dia. Os ratos já estavam preparados para a mudança que ocorreria, tendo em vista o alto consumo do alimento. O fim do queijo era inevitável. Assim, os ratos se entreolharam, pegaram seus tênis e suas roupas e saíram no mesmo momento, atrás de outro estoque de queijo. Para os ratos, o fim do queijo era uma grande mudança e eles deveriam sair à procura de outra fonte de alimento. Os ratos pensavam que se a situação mudou, quer dizer, o fim do queijo, eles também tinham que mudar, adaptando-se à mudança e achar outra fonte de alimento. No mesmo dia, mais tarde, as pessoinhas que não perceberam a mudança que vinham ocorrendo, chegaram no estoque de queijo e evidenciaram que o estoque de queijo não estava mais ali. Han passou a gritar que não havia mais queijo, questionava, quem mexeu no meu queijo? Gritou muito e ficou muito irritado com o fim do queijo. Adapite-se rapidamente à mudança. Quanto mais depressa você se desfizer do queijo velho, mais cedo vai se deliciar com um queijo novo. Hal, por sua vez, não disse nada, apenas balançava a cabeça incrédulo. Ambos não acreditavam no que estava acontecendo. Han tinha a convicção de que alguém lhes havia roubado todo o estoque de queijo. Como as pessoinhas não haviam notado a mudança que vinha lentamente ocorrendo, ficaram sobremaneira aborrecidas. Ao contrário dos ratos, as pessoinhas ficaram ali por vários dias. Diante das mudanças, pontuí os pontos bons e siga em frente, sempre. As pessoinhas ficaram indignadas porque ninguém havia lhes dado um alerta sobre o fim do queijo. No entanto, como se sabe, com o consumo diário do queijo, o estoque diminuiria, consequentemente. Esse era o alerta, os ratos sabiam disso. Às vezes, as vários alertas em nossa frente não nos atentamos a elas. E quando as mudanças ocorrem, nos pegam de surpresa. As pessoinhas não estavam atentas às mudanças e não queriam também seguir em frente. Não queriam mudar, tampouco agir. Depois de alguns dias de grande amargura, Hal entendeu que deveria analisar a situação e sair à procura de um novo queijo. Han, por sua vez, negava-se a entender a mudança. Do outro lado do labirinto, os ratos estavam à procura de um novo estoque de queijo. Os ratos só pensavam em seu objetivo, que era achar uma nova fonte de queijo. Depois de uma extensa procura, eles encontraram uma grande estação de queijo, maior ainda que a outra. Assim, nota-se que os ratos conseguiram achar que se propuseram a buscar e puderam desfrutar do êxito obtido em sua missão. De outro modo, as pessoinhas estavam acomodadas e não queriam sair da sua zona de conforto. Não queriam enfrentar as mudanças ocorridas. Às vezes, com a mudança, é revelado um momento de aprendizado. Passar por mudanças pode ser difícil e complicado, mas com muita persistência pode-se ter êxito na missão proposta. Nota-se que o medo do fracasso impedia que as pessoinhas agissem e saíssem daquele, agora inócuo local. De tal maneira, é de extrema importância nunca dar ouvido às pessoas pessimistas e sem procurar agir, mesmo em situações difíceis. Apesar do grande estoque de queijo ter acabado, as pessoinhas continuavam a fazer a mesma rotina, que é um verdadeiro propósito sem êxito. Assim, mesmo com fome e com medo, as pessoinhas passaram a gastar suas últimas energias com buscas inúteis pela estação vazia de queijo. Mesmo sendo uma coisa evidente, o estoque de estação de queijo havia acabado porque tudo havia sido consumido. As pessoinhas não entendiam que esperar não iria resolver o problema deles. Seria totalmente necessário levantar a cabeça e seguir em frente, tal como os ratos haviam feito. Deveria agir, deveriam agir naquela hora porque era a hora correta e oportuna. Eles estavam tão acomodados que sequer sabiam onde tinham colocado suas roupas e tênis de corrida. Quando dá mudança? Para o estoque, até então cheia de queijo. Todas as pessoas que não querem sair da sua zona de conforto sempre arrumam desculpas e historinhas para ficarem inertes. Agir, analisar, estudar e procurar melhorar suas atitudes sempre serão medidas necessárias, mesmo que esteja há muito tempo no mesmo local. Depois de todo o contexto da situação, Hal passou a querer agir, mas era impedido por pensamentos e ideias de Han. Às vezes, as pessoas devem agir sem dar ouvido a terceiros. Isso pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Quando agimos e não obtemos êxito, a experiência servirá para obter o resultado pretendido. A derrota se reveste de um grande aprendizado, uma grande lição que servirá para redirecionar a rota do barco. Em nada ajuda ficar pensando e não agir. É totalmente necessário agir. Com efeito, não se pode deixar que o medo tome conta das suas atitudes e tem peça de atingir resultados surpreendentes na sua vida. Com os problemas surgindo, se você não mudar, pode acabar sendo extinto ou falido, pois o mundo tudo está em constante mudança. Sem a mudança necessária, a pessoa pode ser extinta ou chegar no fundo do poço. A despeito de todos os problemas enfrentados pelas pessoinhas, Hal decidiu agir. Melhor acordar tarde do que nunca acordar. Vai lembrar aquele velho ditado, antes tarde do que nunca. O que você faria se não estivesse com medo? Isso é uma pergunta pessoal para vocês refletirem. Conforme já narrado, o medo impedia que as pessoinhas pudessem prosperar, sobretudo com êxito na localização de um novo estoque de queijo. Se eles não tivessem medo, certamente já teriam atingido seus objetivos e encontraram uma nova estação de queijo, assim como os ratinhos fizeram. Não podemos deixar as emoções atrapalharem nossas ações. Os erros acontecem e devemos aprender e crescer com eles. Às vezes, no entanto, para obter um sim, passamos por diversos não, de modo que o não faz parte do sim. Pensando nisso, Hal saiu da sua zona de conforto e decidiu se adaptar às mudanças. Passou então a procurar o seu novo queijo. Ele estava tomando as rédeas da sua própria vida. Ele tinha acordado para a verdade, ainda que tardiamente. Ele sabia o que tinha que fazer e simplesmente fez. Hal passou então a pensar que daquele momento em diante, ficaria atento e pronto para qualquer tipo de mudança que pudesse ocorrer. Constatou ainda que as mudanças dão sinais de que algo irá acontecer. No curso da caminhada, acontecerão problemas e alguns tropeços. Mas com garra e persistência, o objetivo será alcançado. O medo de seguir adiante aflige a todos nós. No entanto, devemos deixar as emoções de lado e agir de acordo com a nossa pretensão. O novo caminho pode ser a única saída para atingir o objetivo almejado. No entanto, às vezes, o medo impede que as pessoas mudem o caminho a ser trilhado, sua trajetória. É melhor se arrepender do que você fez e não do que você deixou de fazer. Na dúvida, haja, faça, produza, fabrique e coloque as mãos na massa. Um pensamento meu, tá galera? Novos caminhos te levarão a novos lugares. E um pensamento também de Albert Einstein que eu trouxe, que tem totalmente a ver com o conteúdo livre. Insanidade, continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Albert Einstein, um grande pensador. Quando tinham queijo, as pessoinhas tinham medo de perdê-lo. Quando perde-se o medo e passamos a agir, as pessoas sentem-se bem. Sem medo, seguiriam uma nova direção, um novo caminho. Encontrando novos lugares e resultados surpreendentes. Outro pensamento meu. Pense menos, sonhe menos e haja mais e tenha resultados surpreendentes. O poder da mente é muito forte, por isso às vezes deve-se imaginar o que pretende-se possuir. Mentalizando o bem que se almeja, ficará muito mais fácil obter. Quando mudamos aquilo em que acreditamos, mudamos o que fazemos. Um pensamento também que a gente pode tirar do livro, pode absorver do livro. Às vezes, as mudanças para um lugar pior o levará a resultados melhores. No caminho sempre encontrará pedras e embecilhos que deverão ser superados. Quando antes agir, antes poderá alcançar seus objetivos. Quanto mais cedo você desprender da situação antiga, atingirá mais rápido seus objetivos. Se adeque à sua nova situação, não pense ou chore pela mudança. Apenas age e faça acontecer o que você deseja que aconteça. Quando você se vê diante da mudança e perde o medo, se dá conta de que só é uma questão de tempo para atingir seu objetivo. É melhor falhar ao agir do que simplesmente não agir. Com as mudanças, sempre tenha em mente que elas vieram para melhorar. Quando se nota as pequenas mudanças, você adaptará mais rapidamente às outras maiores que ainda estão por vir. Hal passou então a procurar um novo estoque. Ele entendeu que o maior obstáculo não é enfrentar o labirinto, mas sim a mudança dentro de si mesmo. Sair da zona de conforto é mais difícil, para alguns é impossível e para outros. E para você, pessoal, eu pergunto. Você está na sua zona de conforto? O que está esperando para agir? Depois de algum tempo, Hal achou o novo estoque, o novo queijo, e então constatou que os ratos estavam gordos. Assim, percebeu que se tivesse saído antes à procura do queijo, certamente antes teria localizado o seu grande novo estoque. Quanto a Ham, certamente ele estaria lá esperando aparecer o novo queijo. A grande lição do livro, do meu ponto de vista, pessoal, é, se a situação mudou, mude também, adeque-se à nova realidade e nunca pare de lutar. E agora eu pergunto para vocês, com quem você se identifica? Sniff, Scurry, Hank ou Hal? Eu trouxe também, pessoal, algumas dicas do que se refere aos termos utilizados nessa parábola, feito resumo por mim. Conheço o significado de cada elemento do livro de Spence e Johnson. O que é o queijo, pessoal? O queijo significa qualquer situação, qualquer coisa que seja importante para você. O emprego, o trabalho, o relacionamento, enfim, qualquer coisa que você, no seu entender, no seu modo de vista, é relevante para a sua vida. Sniff representa a nossa parte que fareja a mudança o mais cedo possível. Então, o Sniff, quando a gente tem esse tipo de sentimento que a mudança pode acontecer, a gente pode se preparar a ela, a gente pode se adaptar. Scurry simboliza a parte que entra em ação no instante. Então, Sniff e Scurry, na verdade, é uma junção, né? Um fareja as mudanças e o outro simplesmente cria mecanismos, cria atalhos e simplesmente age. Hain, por sua vez, representa aquela nossa parte que rejeita a mudança e resiste a ela, com medo de que o leve a alguma coisa pior. Nem sempre a mudança é pior. Nem sempre a mudança vai te levar para um caminho pior. Às vezes a mudança, às vezes você dá um passo para trás para caminhar três, quatro para frente. Hal, por sua vez, representa a parte que aprende a se adaptar a tempo quando vê que a mudança pode levar a uma coisa melhor. Então, é antes tarde do que nunca, né? O sentimento de Han. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, realmente, eu peço para vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixar o like, tá ok? Eu deixei outros vídeos aqui de recomendação para vocês, galera. Assistam, deixem o seu like, se inscrevam no canal, curte e compartilhem. Até a próxima, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!